Eu tenho muitos anores, mas nenhum é igual a você Eu tenho muitos anores, mas outras são só aventuras que eu venho e podem ver Eu venho e o Senhor é minha deusa, minha voz e canção Eu venho da palestra e maior do meu coração És a lusa inspiradora, o sucesso da minha função Alisa a sua ferrovia e pão da manhã És a lusa inspiradora, o sucesso da minha função Alisa a sua ferrovia e pão da manhã Alisa a sua ferrovia e pão da manhã